Mário Soares diz que lhe custa compreender porque é que estes dois homens não se entendem. Defende que o interesse nacional tem de, obrigatoriamente, falar mais alto. Num dos lados está Pedro Passos Coelho, com quem o fundador do PS, numa entrevista ao jornal I, reconhece que simpatiza. É verdade, acho que é uma pessoa com quem se pode falar e acho que é necessário falar com ele e, se possível, chegar a acordo. Uma velha relação que se mantém desde o tempo em que Passos foi líder da JSD. Os encontros foram-se sucedendo, o último deles na sede social-democrata, por causa do manifesto Um Compromisso Nacional. Documento que subscreve, juntamente com mais 46 destacadas personalidades da vida política e de outras áreas, que apelam a entendimentos interpartidários. Ultimamente tivemos alguns encontros para estabelecer algumas pontes necessárias, sem dificuldades, acho uma pessoa bem intencionada, embora para meu gosto demasiado neoliberal. Mas isso nunca impediu um diálogo construtivo entre nós. O país vive dias difíceis, que justificavam para o histórico socialista uma boa ocasião para Cavaco Silva exercer a magistratura de influência ativa que prometeu para este mandato. Confesso-lhe que não o compreendo neste silêncio, quando o país mais necessitava de o ouvir. O Facebook, de que tanto fala, não compensa o desejo popular de ouvir o presidente num momento tão angustioso como o que atravessamos. Também a atual Europa merece críticas, com Soares a destacar um alvo. A Alemanha está-se a esquecer que provocou duas guerras mundiais e está-se a esquecer que quando foi da Unidade Europeia, quem lhes valeu foi toda a Europa. Portanto, a Alemanha não pode germanizar a Europa. Tem é que democratizar a Alemanha para poder ser cada vez mais a Europa e não ao contrário. Para Mário Soares, o projeto que levou à criação da União Europeia está a esquecer-se de um valor fundamental, o dever de solidariedade entre todos os países.